Olá, o programa de hoje começa com imagens do Chá da Mãe Amiga, que aconteceu na última terça-feira, dia 9. Foi um evento incrível que reuniu mais de 200 mulheres no auditório do Sexto Andar. Muita alegria, comunhão e, principalmente, a Palavra de Deus foi pregada. No dia 13 de maio, aconteceu a palestra Como Viver Dias Felizes no Casamento, dirigida pelo pastor Marcelo Beltrão, da PIB de Piedade. Fique ligado nas próximas programações. Domingo passado, aconteceu na Missão Batista Bethesda, o Dia da Beleza. Cerca de 15 mães tiveram uma tarde dedicada à beleza. Foi oferecida limpeza de pele, manicure e hidratação capilar. Além disso, fizemos o evangelismo de rua e a tarde alegre para as crianças. Compareceram mais de 60 crianças. Nossos próximos dias na Missão Batista Bethesda serão 10 e 11 de junho. Ore, envolva-se e participe. Estamos precisando de voluntários em diversas áreas de atuação, como evangelismo, música, discipulado, trabalho com crianças, juniores, adolescentes e mulheres. E ainda de motoristas que queiram doar seu tempo e seu veículo fazendo uma carona solidária. Se você deseja ajudar, procure o irmão Augusto Leandro, líder da missão. E ontem aconteceu aqui na igreja o musical Jesus o Vitorioso, cantado pelo grande coro de amigos, com participação da cantora Cristiane Carvalho, grupo irmão e vocal alto. Domingo passado, Dia das Mães, as crianças que participaram do módulo infantil tiveram uma programação especial. Os pais devem passar lá hoje para recolher as fotos. Esses foram os eventos que aconteceram. Vamos agora ao que vem por aí. A primeira reunião para o planejamento da EBF 2017 será no dia 28 de maio, às 17 horas. Se você deseja ajudar na EBF, procure a irmã Arlete Farias. Dia 28 vai acontecer um encontro para todos aqueles que participaram da capacitação de líderes de PG. O Pastor Burim tem um recado para você. Eu tenho um convite muito especial para você, que fez o curso de aperfeiçoamento para líderes e anfitriões de pequenos grupos. No próximo domingo, às 17 horas, eu tenho um encontro com você para definirmos os próximos passos que daremos para começarmos novos grupos. Temos um bom número de irmãos que estão aguardando com expectativa este momento. Se você fez o curso para anfitriões ou líderes de pequenos grupos, você precisa estar aqui comigo no próximo domingo. E nas próximas semanas, toda a igreja saberá onde haverá um pequeno grupo iniciando, quais serão as orientações que queremos dar. Então, muitas coisas boas estão por vir. É um convite para você. Você não pode faltar. Lembrando, próximo domingo, dia 28 de maio, às 17 horas, aqui em nossa igreja. Deus abençoe você e que venham muitos outros pequenos grupos para abençoar muitas vidas entre nós. Próximo sábado, dia 27, vai rolar o Piquenique da Família na Quinta da Boa Vista. A programação irá começar às 8 horas com uma corrida. Às 9, começam as brincadeiras e sociais. Um grande movimento de comunhão e celebração da família, que vai se estender até o meio-dia. Lembrando que você pode convidar amigos para celebrar conosco. Você pode levar também algum desses itens para compartilhar no lanche. Sucos, sanduíches, bolos, frutas, entre outros. E não pode esquecer o protetor solar, canga, jogos e, é claro, a alegria da família Ibemeia. Te esperamos lá! E também nesse sábado, às 14 horas, acontecerá o Conselho de Pastores aqui na Ibemeia. São cinco candidatos ao Ministério Pastoral. O culto de consagração será realizado em data sem marcada. Essas são as notícias dessa semana. O Ibemeia Notícias fica por aqui. No boletim você encontra outras informações. Acesse também o site da igreja e acompanhe nossas redes sociais. Tenha uma ótima semana e até a próxima!